Querido amigo do YouTube, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu irei comentar a bisonha batida entre Nicolai Latifi e Lance Stroll no Qualifying do GP da Austrália de 2022. Vem comigo que eu irei fazer uma reflexão sobre o porquê de esta batida ter acontecido. Vem comigo! Mas antes, como de costume te peço que se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Então vamos nessa, pessoal! Pessoal, foi a apenas dois minutos do fim do Q1 do Qualifying do GP da Austrália de 2022 que Lance Stroll e Nicolai Latifi tiveram a colisão, pouco depois da curva 5. Mas de quem será que foi a culpa pela batida? Do Stroll ou do Latifi? Antes de voltarmos para o replay da batida em câmera lenta, eu pude confirmar aqui pelo tracker da F1 TV que o Stroll estava em uma volta rápida. E antes do Latifi, tanto o Hitchado quanto o Zu haviam também reduzido a velocidade para que o Stroll seguisse na sua volta rápida. No entanto, num dado momento, como pude constatar, na câmera do Stroll, seu engenheiro alertou-lhe do tráfego que havia e que eles iriam abortar a tentativa de volta rápida naquela ocasião, deixando para fazer a tentativa na volta seguinte. Latifi, que já havia feito o seu tempo na volta anterior, estava apenas fazendo mais uma volta para voltar aos boxes. Agora vamos ao replay em câmera lenta. Aqui a gente pode ver o momento em que o Latifi diminui a velocidade para que o Stroll passe. Eu suponho pessoal que o Latifi acreditasse até antes desse momento que o Stroll estivesse em uma volta rápida, que é algo que estava acontecendo até pouco antes de ele emparelhar com o Latifi. Mas o Latifi, como falou para o seu engenheiro, achou lenta a velocidade do Stroll no momento em que ele ultrapassou e deve ter tido um impulso involuntário de ultrapassar novamente o Stroll no trecho seguinte, dado que Lance estava lento. Stroll havia recém ultrapassado um carro que estava claramente em uma volta lenta e por isso certamente concluiu que não teria problema seguir lento após a curva 5, mesmo mantendo a trajetória da tangência. Como o Latifi já havia feito tempo na volta anterior, não havia nada que o obrigasse a acelerar naquele trecho. Assim pessoal, embora tenha tido um pouco de dificuldade em fazer uma conclusão sobre o culpado, eu concluo que o Nicolás Latifi é o mais responsável por essa batida. E você concorda comigo? Poste nos comentários a tua opinião. E se você for novo por aqui, te peço novamente que se inscreva aqui no canal, dê o like e ative as notificações. Abraço forte pessoal, até o próximo vídeo e até a próxima corrida!